45 segundos para reiniciar o torneio no nível 10 Estamos com 58 jogadores, 204 que começaram hoje A meia é 35.862 fichas Caiu bastante gente conhecida, Cláudio Batista também caiu Caiu outro do futebol, Tilti Boisa também caiu E a galera está viva, como que estamos aí mano? Vamos que vamos, vamos que vamos Essa galera aqui está ainda no jogo Entre ele e meu amigo Érico, o senhor joga muito Melhor jogador de Curitiba na atualidade Tirando Alexandre Gomes, lógico Vamos que todavia Está forte, está bem, vamos forte Vamos que todavia Esses dois irmãos juntos aí são um perigo, né cara? Esses dois caras aí são um perigo Vamos que vamos Vamos, sincero Vamos lá Meu amigo Duque lá de Cascavel O maior mecânico de osso que existe Você quebrou osso, procure o Duque Mecânico O doutor está bem? Vamos que vamos Aí é do meu lado Vamos lá galera Carlão, como que está aí? 28 mil 28 mil Sketch, como que estamos? 26 mil Vamos lá Vamos lá O dono da festa está bem? É vinto Os três campeiros vivos, né? Três campeiros Quatro Tem o Gui O Gui está aí É... Eu pedi para o Elton Sim Me colocar na mesa do Ariel Que é um sonho Ariel não, Ariel não, Ariel não O Ariel é um sonho Ele atendeu o meu pedido, né? Exatamente O Ariel é um parceiraço O objetivo aqui na mesa É tirar o anfitrião Esse é o objetivo da mesa Aliás, vamos dar um pouquinho de emoção Quem tirar, meu amigo Geraldo Ganha um boné do Poker News Pronto Vem puxado, vem puxado Vem puxado, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos Botar pressa na cabeça do parceiro É coisa boa Vamos lá, galera Vamos lá Vamos, mesa final de novo hoje, né? Amanhã? Vamos que vamos E achou que está pertinho da meia do torneio 35 mil a meia está pertinho do anelho? Vamos que vamos Vamos O fulero da família que não chegou a nada O Claudio já caiu Então quem tem talento continua, né? Vamos, vamos Vamos que vamos E isso, galera Estamos recomenzando aqui todos Estamos recomenzando aqui todos